Seja bem-vindo ao canal do Coquinho, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar da Lisiane Gutierrez, ela que é uma moça muito polêmica, né gente, que tá participando lá da fazenda, e a aparência dela tem chamado a atenção das pessoas. Vou te contar aqui nesse vídeo porque que ela mudou tanto, pessoal, e a gente vai ver o antes e o depois aqui da Lisiane, sem e com os procedimentos aí que ela fez, incluindo procedimentos que deram errado, pessoal. Vamos bater um papo sobre isso aqui no vídeo, combinado, gente? Lá nos Estados Unidos ela se envolveu em polêmicas aí com Chris Brown, Jason Derulo, ela gosta de causar, hein, gente? Não arreda o pé de uma polêmica, segundo ela mesma disse numa entrevista aí pro Cabrini. Inclusive aqui no Brasil ela foi aquela moça, né, que viralizou ali, gente, batendo o boca ali com o pessoal ali numa festa clandestina que não poderia estar acontecendo. Vocês lembram aí dessa situação aí que aconteceu com ela? Até por isso que eu acredito que ela foi chamada ali pra fazenda, né, pessoal? Quase todos os tipos aí de procedimentos que vocês imaginarem, ela já fez, pessoal. Ela já chegou a gastar mais de 300 mil reais em procedimentos aí. Chegou uma época que ela queria fazer lipo, não achava quem fazia porque ela já tava magrinha, o pessoal falava que não tinha da onde tirar, né, ali a gordura. Ela foi lá pra Turquia e aí que o bicho pegou, gente. Ela acabou ficando mal, ficou em coma alguns dias aí, teve embolia pulmonar, quase que parte dessa pra melhor aí por causa dessa lipo que ela queria fazer, pessoal. Só o povo lá da Turquia que quis fazer, segundo ela, lá eles fazem, pessoal. Se levar um Hulk magrelo lá pra fazer uma lipo, eles fazem. Pagando, eles tão fazendo. Você que é novo aqui no nosso canal, inscreva-se, ativa o sininho das notificações também e comenta aqui embaixo a opinião de vocês, hein, gente? O que vocês acham? Ela foi fazer uma harmonização, pessoal, que custou mais ou menos aí 15 mil reais. Essa harmonização deu errado, acabou inchando o rosto. O médico falou aí que foi alergia. Aí ela conseguiu laudos lá dos especialistas lá dos Estados Unidos, falando que foi excesso de produto ali dessa harmonização. Isso aí acabou fazendo muito mal pra ela. Ela chegou a participar de um programa lá nos Estados Unidos sobre procedimentos estéticos e tal. E aí, gente, é o seguinte, acabou dando o que falar. Olha o que aconteceu quando ela tava participando lá, pessoal. Os médicos lá dos Estados Unidos falaram pra ela não mexer mais, deixar como está, não tem mais o que fazer. Aconselharam ela a não fazer nenhum procedimento. Só que, infelizmente, a aparência dela ficou muito diferente, né, gente? A identidade dela ali acabou mudando demais. Ela já perdeu a conta, pessoal, do tanto de procedimentos ali que ela já fez. E lá na fazenda, a aparência dela chamou a atenção. Muitas pessoas ali ficaram curiosas, né, procurando o antes e o depois da Lisiane Gutierrez. Olha só, pessoal, ela com apenas 17 anos, como ela era. E hoje em dia, como ela tá com mais aí de 30 anos. É muito diferente, né, pessoal? Não dá pra dizer que é o antes e depois, não é verdade? E um assunto que tomou conta das redes sociais também, pessoal, foi o Nego do Borel zoando ali a aparência da Lisiane Gutierrez. Ele falou que ela tava parecendo o Coringa. Isso vai render pra ele um processo. A assessoria ali da Lisiane diz que vai processar o Nego do Borel por tá ali zoando, né, pessoal? A aparência da Lisiane Gutierrez. Lembrando, né, gente, que a Lisiane, ela também é ex-miss bumbum. E aí, pessoal, vocês fariam esses procedimentos estéticos? Já fizeram? O que vocês acham aí de toda essa situação envolvendo a Lisiane Gutierrez, hein, gente? Ela diz que se arrepende. Ela diz que se pudesse voltar atrás, pessoal, voltaria. Só faria ali o silicone e uma lipozinha ali pra dar uma levantada ali na autoestima. Ela diz que tem um problema sério com autoestima. Autoestima muito baixa, muitas críticas aí nas redes sociais que ela recebia. Então ela ia seguindo as críticas aí, ia mexendo, 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 até chegar nessa situação aí, infelizmente, que aconteceu, né, pessoal? Deixa nos comentários aí a sua opinião, tá bom, pessoal? O que vocês acham aí disso que aconteceu aí com a Lisiane? Infelizmente, acabou tendo procedimentos aí que deram errado. Duas situações, né, pessoal? Da lipo e uma também aí dessa harmonização que deu errado. Não é o primeiro caso de harmonização que acaba dando errado e a pessoa acaba passando bem mal, né, pessoal? Olha só algumas fotos aqui do antes e o depois da Lisiane, pessoal. Tem que tomar cuidado, escolher um especialista aí da área, renomado, às vezes vai no mais barato, acaba tendo problemas aí. Tem que pesquisar bastante aí pra escolher e ver se realmente vale a pena você fazer esses procedimentos aí, porque tudo tem um risco, né, pessoal? Infelizmente, tudo tem risco de dar errado. E, né, no caso aí da Lisiane, acabou dando muito errado. Não é verdade, pessoal? Deixa nos comentários aí a sua opinião o que vocês acham disso aí, tá bom? Eu tô ficando por aqui, vou deixar mais vídeos aqui na tela. E até o próximo vídeo, hein?